Música Então, eu gostei do projeto, acho que é uma maneira dinâmica diferente de me ensinar este tipo de coisas, como a reforma, o que vamos ter de descontar no futuro e acho que a atividade final foi super dinâmica e interessante. Eu gostei muito da palestra e recomendo-a, pois foi uma forma muito divertida de nós aprendermos assuntos que nós necessitamos da nossa realidade, talvez não agora, mas mais no futuro, são coisas que nós precisamos. Acho que foi interessante e deu-me uma consciência mais para o futuro do que vai ser, especialmente um tema como a reforma ainda está longe, mas é sempre importante saber o que é que vai acontecer no futuro. Eu recomendo. Música Os alunos habitualmente gostam muito de vir assistir a estas aulas e participam com muita alegria e acho que é um bom complemento àquilo que são os conteúdos programáticos que nós lecionamos a nível da secundária na disciplina de Equalurgia. Gostei muito, penso essencialmente que os alunos aproveitaram muito, adquiriram alguns conceitos de uma forma lúdica, divertida, descomplicada. Bom, em primeiro lugar, é a primeira vez que eu assisto a uma aula como esta dinâmica, que não só transmite um enriquecimento sobre os conteúdos que foram apresentados, mas também reúne qualidade, inovação, proactividade e também interesse e atualidade. Em nome da nossa escola nós agradecemos. Muito obrigada. Música 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 Música